A derrota joga o Feminense muito para baixo, mas eu acho que isso, quando há empenho, quando há situações de vencer como nós tivemos hoje, então você tem esperança. Agora é certo que nós temos que ter um aproveitamento melhor, todos precisam melhorar. Alguns estão apenas jogando, iniciando agora, então é uma continuidade que nós vamos ter que ter e trabalhar em cima desses problemas que são visíveis. A parte emocional é uma decepção muito grande quando acontece uma coisa negativa e uma euforia também muito grande, então nós vamos ter que equilibrar melhor a equipe.